Olá, seja bem-vindo a mais um Minha Escola na TV. Vocês já se perguntaram o quão importante é literatura para todos nós? Independente do tipo de leitura, sempre aprendemos muito ao ler alguma história, seja real ou fantasiosa. Algumas pessoas, inclusive, apresentam essas histórias que tanto gostamos de um jeito único e mágico. Vocês já devem saber do que vamos falar hoje, né? Junto a Marina Carvalho, que é escritora de vários romances como Simplesmente Ana e Azul da Cor do Mar, e junto ao grupo de teatro Viver com Arte, vamos falar de literatura e arte. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje nós estamos no Minha Escola na TV de férias, né? Porque todo mundo já está de férias viajando, então a gente chamou hoje o grupo de teatro Viver com Arte. Muito obrigada pela presença de você também, Marina. Falando sobre literatura nas férias, que geralmente os alunos, na época de férias, não querem ler livro, querem só ficar vendo filme, ficar vendo série, dormindo, né? Nunca quer uma leitura. E, Marina, para começar, qual a importância da literatura para as crianças, para os adolescentes, na sua opinião? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui na TV do CAR. Eu me lembro de quando fiz estágio aqui, ainda como estudante de jornalismo, é sempre bom voltar para rever. Eu falo que a literatura é importante para todo mundo e para criança e para o jovem que está numa idade de formação, formação de pensamento, formação da crítica, é de extrema importância para estruturar mesmo esse pensamento e formar um cidadão que reflete e analisa sobre as coisas que ele vê e conhece, porque senão ele só se torna repetidor daquilo que ele escuta. E você que escreveu dois livros que são de grande sucesso, fizeram muito sucesso, não só aqui na região, mas, né, teve um, abrangeu uma grande área, tanto brasileira até, já tem fora do Brasil? É, traduzido não. Ah, não, né? Mas, como você teve a ideia de começar a escrever um livro? Olha, eu escrevo desde muito pequena. Era para mim uma diversão mesmo, sentar, pensar em história, bolar, enredos, muitas vezes inspirados nas novelas que eu assistia. E nos livros também, que eu sempre li muito, a minha mãe sempre comprou muito livro para a gente em casa. Mas aí, a profissão de escritor era uma profissão que ninguém pensava em ter. Escritor era uma entidade, sabe? Era uma coisa assim que a gente nem via, só sabia que existia. A gente lia um Pedro Bandeira sem nunca ter visto o rosto dele. Então, o jovem, a pessoa ia ser escritor de que forma, né? O que fazer para se tornar um escritor? Então, eu decidi fazer jornalismo, para lidar com a escrita, com as palavras, poder trabalhar mesmo com esse ramo de atividade que eu sempre gostei muito. Mas o jornalismo é uma prática de escrita muito formal, né? Dentro de um padrão. E eu sentia minha criatividade muito tolida, enquanto eu trabalhei como jornalista. E só quando eu fui para a área de educação, depois de fazer uma especialização em letras, eu comecei a enxergar na leitura que eu indicava para os meus alunos, e eles também indicavam para mim, uma oportunidade de escrever romances para jovens, né? Para esse público que hoje vem crescendo cada vez mais aqui no país. E você escreve geralmente para adolescentes e até adultos, né? O seu maior público é nessa área. Você escreve para eles ou o tema vai surgindo e, no final das contas, chama mais a atenção dos jovens? Como que é? O primeiro livro que eu escrevi são sete, né? Publicados. O primeiro foi o Simplesmente Ana. Quando eu escrevi, eu escrevi pensando no público jovem, nos meus alunos. Na faixa de 13, 14, até mais. Mas hoje, eu acho que cada livro que eu fiz tem, do ponto de vista que eu vejo a leitura, do que eu gosto de ler. Então, eu acho que o público acaba ficando meio que disperso. Não importa a idade do público, importa o gosto que ele tem por aquele gênero literário. Então, hoje eu já não penso mais em faixa etária. Eu já não penso mais se eu vou atingir só jovens, porque, ao longo desses anos, eu percebo que a minha escrita atinge pessoas de todas as idades. Às vezes, pessoas adultas que já vivenciaram tantas experiências literárias, até mais, digamos, sofisticadas, né? E vem, através da minha leitura, se divertir, entreter-se, né? Então, eu acho que o público mesmo é aquele que se identifica com o que eu escrevo. Primeiramente, bom... Olá! Não vou falar boa tarde nem boa noite, né? Por causa do horário da reprise. Muito prazer ter você aqui, Marina Carvalho. Muito prazer ter vocês aqui, alunos. Eu sou o Bruno. Marina, como é que você lida com ser uma escritora na escola, até mesmo na sala de aula, que os meninos ficam perguntando Ah, você é escritora, como é que foi e tal? Como é que você lida com isso na sala? É, a maioria dos meus alunos que estão comigo desde o começo, né? O primeiro livro, já lidam de uma maneira muito tranquila. Eu acho que eles nem lembram, né? Que eu sou escritora. Enquanto eu estou em sala de aula, a nossa relação é muito de professor e aluno, é muito conteúdo, é muita cobrança. Quando chega um aluno novo na escola, aí sim, vem aquela curiosidade de saber, né? De perguntar. Mas eu percebo que isso é uma coisa muito rápida, que acontece de forma muito natural. Perguntam tudo que tem de curiosidade sobre a profissão e depois se torna algo secundário no nosso dia a dia. Mas eu acredito que, implicitamente, o fato de eu escrever e de eu divulgar meus livros, de ser lida pelo Brasil afora, influencia a leitura deles. Eles também querem ler, escritores que eu acabo conhecendo pessoalmente, falo sobre eles em sala. E é essa influência que, na verdade, mais me deixa feliz de saber que ali dentro, né? A nossa relação enquanto professor tem uma coisinha que faz com que eles queiram também ser leitores um pouco mais vorazes. Você, como professora de português e literatura, você indica os seus livros para os alunos lerem? Não. Eu tenho uma resistência a isso. Eu acho que é por questão mesmo, não sei, eu acho que é ética mesmo. Eu não posso usar o meu ambiente, né? Onde eu estou ali para ensinar o português, a literatura, para panfletar sobre minhas histórias. Eu acho que pega mal. Embora várias vezes alguns chegam com o livro porque comprou, porque se interessou espontaneamente por fazer aquela leitura. Mas de mim nunca partiu essa divulgação. Ai, compre meus livros que eu vou oferecer pontinhos no final, de forma alguma. Já deu muito autógrafo na sala, na escola em geral também? A escola geralmente promove os lançamentos dos meus livros lá, em horários próprios para isso. Mas eu evito fazer isso de autografar em sala de aula para realmente não tirar aquele momento da aula, né? E também despertos os alunos muitas vezes, né? É. Então quando tem o lançamento, aí existe essa oportunidade. Fora isso, às vezes na hora do intervalo, na hora do recreio, ou mesmo quando eu estou chegando ou saindo da escola, aí tudo bem, não tem problema. Entendi. Alunos, alguma pergunta de vocês? Pode falar. Prazer, meu nome é Yasmin. E eu gostaria de perguntar se você sempre gostou de ler, escrever, desde pequena, se você gostava de romances mesmo? Nossa, eu sempre li muito. Nossa, eu me lembro do primeiro livro que me tocou, assim, eu tinha seis anos, foi uma professora aqui do DOLVS que indicou o Barquinho Amarelo, que chamava o livro. Ele era lindo, cheio de... Minha mãe sempre fala desse livro. Lindo, cheio de gravura, de imagens. E hoje eu não tenho mais o livro, eu fui até pesquisar para ver se eu encontrava para comprar e guardar no meu acervo. Hoje ele é caro, a gente só acha em sebo. Ele não é mais editado, infelizmente. Mas eu sempre amei ler, sempre. Era a minha melhor diversão. Eu nunca fui muito de sair de casa, meus pais trabalhavam fora, então a gente ficava muito dentro de casa. Então ler, pra mim, era aquilo que mais me tirava, assim, a concentração para outras coisas. No sentido bom, né? Porque ler, na minha opinião, é algo que faz a gente sair do lugar sem nem pensar mesmo em sair. O corpo tá lá, mas a mente tá em outro lugar. E isso me levava a escrever, eu sempre gostei de contar história. Mesmo oral, às vezes eu me reunia com as minhas amigas na porta de casa, a gente tinha aquele costume de sentar, bater papo, e eu ficava contando história que eu inventava pra elas. E às vezes era cansativo pra elas, porque já vem Marina com mais história. Então eu acho que... Mas era interessante pra você, né? Eu acho que desenrolava um pouco o cérebro, né? De ter com o que pensar e articular os personagens dentro de um enredo, que eu ficava bolando. Depois eu passava pro papel. Mas eu nunca cheguei a terminar uma história, nunca na minha vida, até eu resolver ser escritora mesmo e escrever simplesmente Ana. Tivar aquilo realmente a sério como uma coisa com um objetivo, né? Porque ninguém lia. Eu escrevia pra mim mesma, por satisfação. Exceto a minha irmã. A minha irmã lia, mas não gostava. Eu achava horrível, né? E a gente era muito nova. Então eu tinha vergonha dos meus inscritos. Quando eu fiz 18 anos e fui embora daqui, de Ponte Nova, pra estudar, eu queimei todos os meus rascunhos. Todos. Joguei fora. Não sobrou nada. É isso. Ou isso, você arrepende disso? Muito! Muito! Na coragem, você não teve pra queimar. Nossa! Todos os meus diários, meus cadernos. Eu não consigo nem imaginar uma coisa dessas. Foi, assim, um massacre. Mas seus pais, eles te apoiavam na leitura ou você sempre gostou? Já nasceu com essa vontade de gostar assim? Ou seus pais, eles te incentivaram nesse quesito? Meus pais liam muito. Meu pai tinha uma mania de ler livro de faroeste. Eram uns livros pequenos que comprava em banca. Meu pai passava, às vezes, à noite lendo Bang Bang americano. E já minha mãe gostava muito de literatura de uma maneira geral. Ela tinha muitos livros em casa. E aí eu comecei roubando os livros dela na estante. Eu peguei primeiro Agatha Christie. Tudo que era de mistério. Eu adorava mistério. Depois eu fui pra Sidney Schelda. Aí encontrei o Machado de Assis. E assim eu fui. E ela dava livro de presente pra gente. Muito livro. Então teve um incentivo aí da sua família, né? Sempre. Sempre dos pais ou mais pessoas da sua família? Minha família sempre foi uma família que gostava de ler. Alguns mais, outros menos. Mas na casa da minha própria avó, ela sempre teve muitas enciclopédias na estante. Aquelas enciclopédias lindas. Hoje a gente não vê mais que a internet, né? Roubou o espaço delas. E aquilo me deixava bastante seduzida pela beleza dos livros, pelo conteúdo. Então eu acho que viver cercada por histórias, né? Nas casas dos avós, na minha própria casa, contribuiu muito. Nós vamos pro trabalho comercial agora. E já já a gente volta com mais Minha Escola na TV. Fica aí. Hoje nós estamos fazendo Minha Escola na TV de férias. Já já a gente volta. Olá. Estamos de volta com o programa Minha Escola na TV. Hoje falando sobre literatura e arte com Marina Carvalho, que é professora de português, redação, literatura e escritora. Não encontrei um? Que isso, hein? E os alunos, alunos? Posso falar alunos, né? Do grupo de teatro Viver com Arte de Ponte Nova. Inclusive que eu já participei. Marina, a gente estava falando sobre seus pais, o incentivo na literatura. E quando você decidiu que queria escrever livros, qual foi a reação dos seus pais? Olha, quando eu decidi escrever livro, eu não contei pra ninguém. Porque, na verdade, uma amiga minha, que é professora também, depois que a gente trouxe uma escritora que anda fazendo muito sucesso, que é a Paula Pimenta, aqui em Ponte Nova, pra falar com os nossos alunos, ela que ficou me estimulando a escrever de novo. E aí ela sugeriu que eu começasse uma história e ela acompanharia a escrita dessa história de maneira crítica. Se desse certo, aí eu encaminharia a história pra editora. Se não desse, ia morrer, então eu preferia não contar. Só quando a editora deu a resposta positiva que publicaria o livro, que eu acabei contando e todo mundo ficou muito feliz. Uma conquista muito grande. Muito grande. Até porque, na época, foi em 2012, a literatura nacional contemporânea era muito desvalorizada. Tanto pelos leitores, quanto pelas editoras no país. Só depois desse período que começou a reverter. E hoje a gente tem um monte de escritor nacional fazendo sucesso. Graças a tanto esse apoio que as editoras estão dando, quanto as plataformas virtuais, que hoje você pode publicar seus livros de maneira gratuita na internet. Isso atrai muitos leitores. E também pelo próprio leitor, que tem quebrado o paradigma, né? Porque antes havia muito, ainda há, mas antes mais ainda, preconceito contra o autor nacional. Realmente. E como é que foi essa experiência de escritora e editora? Você teve rejeição, sugestão até, que eles podem falar pra você? Olha, eu sempre li muito, então eu tinha uma visão de que editoras poderiam vir a querer meu manuscrito. E aí eu me inscrevi em quatro. Quatro sites, né? Eu entrei em quatro sites de editoras. Uma, ela me procurou logo no dia seguinte, então eu tive certeza que ela não leu meu livro, né? Ela me procurou pra dizer que publicaria, mas que eu deveria arcar com um percentual na publicação, financeiramente. Aí por dois motivos eu não quis na época. O primeiro porque eles me cobraram muito caro. E o segundo é aquela questão, assim, da certeza de que a história era boa ou não. Porque se eu pagasse pra publicá-la, a sensação que eu teria é que a história não era boa. Ela foi pro mercado porque eu contribuí, né? Com a publicação. Então eu não quis. Duas nunca me responderam, jamais. Ou o e-mail foi pro spam ou elas realmente não se interessaram. Mas aí a Novo Conceito, que é a editora que publicou meus quatro primeiros livros lá de São Paulo, eu tinha feito um cadastro só no site e deixado lá o resumo, uma sinopse curta do livro. Pouca semana, acho que uma semana ou duas depois, eles já me pediram o original pra analisar. E aí, a partir daí, eles me deram uma resposta, em torno de um mês eu já tinha a resposta que o livro seria publicado na época. E muita gente escreve, mas também, às vezes, quer publicar, mas não sabe como. Você podia explicar pra gente como que é esse processo do envio do livro até a aprovação, a publicação dele pra gente? O livro tem que ir muito bem revisado pra editora. Começa lá no e-mail. Eu já ouvi editor falando que se o e-mail que chega pra eles é mal redigido, eles nem olham pro livro. Então, começa mesmo na grafia, no português, né? A pessoa tem que saber escrever bem ou ter um revisor que vai dar conta de colocar aquele livro redondo pra ser analisado. Caso contrário, editor nenhum publica livro que tem a melhor história do mundo, mas ele não é bem escrito. Porque isso bem entende que um escritor tem que dominar a língua portuguesa. Hoje tem vários caminhos. As editoras hoje não têm recebido muitos autores que são desconhecidos. Na minha época, foi uma grande sorte que eu dei. Eu falo que foi muita sorte mesmo, sabe? Aquela coisa de estar no lugar certo, na hora certa. Se fosse hoje, eu acho que eles nunca teriam dado oportunidade pro meu livro. Naquela época é porque eles estavam dando essa guinada. Hoje, os caminhos são outros. O autor tem que ter um certo público virtual. Então, um blog tem que ter um monte de seguidor. Ou então, ele publica parte da história no WhatsApp, que é uma plataforma, e ter muitos acessos. Ou ele posta o livro na Amazon e ter muitos downloads. E assim, o editor começa a ficar de olho naquele autor que vem conquistando o público por conta própria. E aí, ele vai ou não querer analisar as obras dele pra uma publicação impressa. Aí, no caso, a editora que procura é o escritor ou o escritor procura o editor? Ou pode ser assim, os dois casos? Pode ser os dois casos. Nada impede. Todas as editoras têm um link nos sites para envio de originais. Todas. Mas também, ao mesmo tempo, a maioria recebe e não retorna. É sempre bom ter alguém, né? Quem pode ter alguém que faça esse meio de campo? Alguém que já está, esteja assim, trabalhando como agente literário. Que aí ele vai apresentar pras editoras o original daquele autor. Nos seus livros, você usa muito a cultura brasileira, né? No Simplesmente Ana, uma personagem que ela fazia faculdade de Direito, né? E no Azul da Cor do Mar, se passava no começo na Praia de Iriri, né? Aqui no Espírito Santo. Como que você tira esses temas? Vem de inspiração de algum parente, de algum amigo? Ou vai só surgindo e você põe? Eu sou muito observadora. Muito. Desde pequena. Minha família me chamava de abelhuda, né? Que é aquela pessoa que está sempre querendo saber as novidades. Eu acho que isso me ajuda muito. Porque enquanto eu estou de olho nas coisas, histórias vão se formando na minha mente. Muitas vezes morrem. Outras eu consigo criar ali um enredo para a ideia que acabou de surgir. Fora isso, eu acho que me ajuda muito o fato de eu ler e assistir também muitos filmes. Então você também tira inspiração de outras obras? É, talvez ali o cenário ou a ideia, né? Eu acho que quando a gente lê muito, a inspiração também vem da mesma forma. Mas a cultura brasileira, eu sempre me policio para retratar. Porque a gente lê muito livro de autor estrangeiro. Então a cultura de fora a gente já conhece. Agora a nossa cultura é muito raro a gente ler hoje em dia obras que retratem. Antes não, tinha o Machado de Assis, o José de Alencar, aqueles autores que faziam questão, né? E eram totalmente reconhecidos, né? Totalmente. E aí eu penso, eu sou brasileira, a gente tem tantas qualidades, tantas especificidades próprias. Por que não deixar isso bem explícito nos livros? Então é por isso que eu procuro sempre criar os cenários que a gente conhece bem. E eu gosto também muito de falar da nossa terra de Minas, das nossas características fundamentais, nosso jeito de interagir. E acaba que o leitor, ele se identifica com isso, porque ele também é brasileiro. Ele se enxerga na história. É, realmente. Você já pensou assim, que eu estava escrevendo, pensou assim, não, isso não vai dar certo, eu não quero fazer isso mais, e eu vou desistir. Já pensou isso alguma vez? Não. Eu nunca pensei em desistir. Depois que eu comecei a publicar, eu nunca mais quis pensar em não escrever. Eu escrevo muito, apesar de dar aulas, né, ter minha família, muitas coisas assim na vida mesmo, mas escrever pra mim é uma fonte de prazer mesmo. Por mais que às vezes hoje eu trabalhe com prazo, eu tenho prazo pra entregar livro, a editora tá esperando, aí eu começo a fazer conta. Quantas palavras eu preciso escrever pra dar conta de entregar o livro no dia certo. Mas eu não penso em desistir. Tem muitas pedras nesse caminho, sabe? Mas ao mesmo tempo, esse contato com o leitor, o leitor não deixa a gente desistir. Porque é muita gente pelo Brasil afora que todos os dias manda mensagem, interagem comigo, e estimulam, e isso não tem preço. Isso que incentiva a continuar, né? Não tem preço, tem crítica. Tem crítica negativa, tem até ataques mesmo. Porque hoje pelas redes sociais, cada um fala o que quer, né? Você tá protegido ali pela tela do seu computador ou do celular, Mas, na verdade, isso é o mínimo diante de todas as outras reações positivas que a gente recebe. E como que você lida com essas críticas? Antigamente me afetava muito, sabe? Eu ficava muito magoada. Parecia que tava, sei lá, xingando um dos meus filhos. Hoje eu procuro fazer o que um autor americano de muito sucesso, ele faz. Eu li uma vez, é o Nicholas Sparks, não sei se vocês conhecem. Muito conhecido também. Uma vez eu li uma reportagem com ele, ele dizendo que não lê crítica, nem positiva, nem negativa. Que fazia muito mal pra ele. As positivas deixavam ele muito confortável. Assim, ah, então eu não preciso mudar nada. As negativas deixavam ele muito pra baixo. Então eu aproveito metade disso que ele faz. Eu procuro não valorizar o negativo. Se eu vejo que alguma crítica vem com o intuito de depreciar, eu prefiro não ler. A não ser que seja uma crítica negativa, mas bem... Construtiva. Isso, bem pautada na argumentação. Que possa vir a me ajudar a melhorar nos próximos textos. Aí sim, eu levo bastante em consideração. Mas nem naqueles primeiros capítulos você pensava assim, ah, vai dar muito trabalho. Eu vou ter que escrever sei lá quantos capítulos. Os primeiros capítulos são custosos. Bastante. Parece que você está começando a subir o Everest. Aí você não vê o fim. E aquilo vai dando uma angústia. Será que vai? Será que eu vou conseguir? Mas eu tenho... Vai subindo, né? Quando você chega ali na metade do caminho, ao mesmo tempo te dá uma energia para seguir em frente. Que aí você esquece do cansaço do começo. E você já decidiu, você colocou um limite no tanto de páginas que teria cada capítulo? Ou você deixa o tema do capítulo e deixa a história ocorrer em tantas páginas sem limite? Eu tenho um planejamento. Geralmente eu penso, esse capítulo vai ter 3 mil palavras. E aí eu trabalho para ele ter em torno disso. Se ele tiver um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas ele tem que estar enquadrado dentro do planejamento que eu fiz para ele. Entendi. Alguns alunos gostariam de fazer alguma pergunta? Meu nome é Júlia e eu gostaria de saber se você gostou mais do Simplesmente Ana ou do Azul a Cor do Mar? Olha, eu não tenho um livro preferido. É igual filho, né? A mãe não fala que tem um filho preferido. Não pode. Eu também não tenho um livro preferido porque cada um deles tem algo de especial. O Simplesmente Ana foi o primeiro, foi o que me abriu portas. A Ana eu falo que é como se fosse uma amiga íntima que eu tenho, porque ela abriu as portas. O Azul da Cor do Mar me fez divertir tanto enquanto eu escrevia, porque é uma história cômica, é uma comédia. De duas pessoas que não se suportam, que trabalham numa redação de jornal, que a rotina é intensa. Então o embate entre os dois, a estagiária e o jornalista já formado, me fazia me divertir o tempo inteiro escrevendo a história dos dois. E assim os outros, né? O último que lançou agora, que é A Menina dos Olhos Molhados, é o último. Então fica aquela coisa de estar muito próxima ainda da história, muito viva na minha cabeça. Então não existe um livro preferido. Eu gosto de todos com a mesma intensidade. Os seus livros, você já está escrevendo outros? Você acabou de publicar esse agora. E você já está escrevendo outros? Você tem algum prazo, um intervalo entre um e outro? Como que é? Eu terminei A Menina dos Olhos Molhados há mais tempo. Antes dele ser publicado, foi publicado O Amor nos Tempos do Ouro, que foi a última história que eu escrevi. Que é um livro que se passa no século XVIII, aqui em Minas Gerais, na corrida pelo ouro. Então tem muita história do Brasil nessa história. E aí, assim que esse livro foi publicado, a editora, agora é a editora Globo, ela logo me pediu para fazer uma continuação. E eu gostei muito de escrever romance histórico, eu nunca tinha enveredado nessa área, porque eu não sou historiadora. Então eu tive que estudar muito, pegar muita obra. Pesquisar muito, né? Muito. E aí eu estou escrevendo a continuação dele, já para lá da metade, porque meu prazo de entrega é fevereiro, para ele ser lançado no primeiro semestre agora, de 2017. Alguém já sabe que vai sair a parte 2? Sabe, eu sempre publico lá no Facebook, as leitoras já têm, assim, eu sempre gosto de colocar uns trechos, já para ir criando aquela expectativa com a história. Sim. Gente, nós vamos para o intervalo comercial e já já a gente volta rapidinho com mais Minha Escola na TV de férias hoje. Olá, estamos de volta com Minha Escola na TV, falando hoje sobre literatura e arte, com Marina Carvalho, não sei se você conhece, escritora de vários livros de muito sucesso, e com os alunos do Grupo de Teatro Viver com Arte. Hoje não estamos com a escola, e sim com o Grupo de Teatro, por causa das férias, né? Ninguém mais quer saber de escola, todo mundo viajando, então a gente chamou o Grupo de Teatro Viver com Arte. É, Marina, você já fez algum projeto que envolvesse o teatro na escola, por ser professora de português, alguma coisa assim? Ah, quase todo ano a gente culmina nossos trabalhos de literatura com alguma peça, algum teatro, que os meninos mesmos acabam escrevendo para apresentar. Porque a literatura, muitos dos livros que a gente lê já são livros consagrados que por algum motivo viraram peças, ou filmes, ou novelas, então a gente encontra ali sempre alguma coisinha para trabalhar também essa performance deles. Então vocês não só apresentam já criados, mas também criam as peças, então? Aí é por conta deles, eles adoram escrever roteiro e apresentar. Que bom! Mas aí você ajuda, vocês professores, no geral, ajudam nesse processo? Aí a gente faz aquela revisão do texto, né? Mas a questão da escrita do roteiro é algo que os meninos gostam muito de fazer, de trabalhar, de criar, e vez ou outra existe essa oportunidade. Vocês alunos do Viver com Arte, vocês já... Matheus tem mais tempo, né Matheus? Vocês já passaram por ter que escrever alguma peça para apresentar, ou sempre é de livros que já está criado? Ou vocês mesmos criam? Bom, geralmente a gente já pega as peças prontas, os roteiros prontos, mas a gente já tentou escrever, editar, adaptar alguma peça, mas escrever é muito difícil. E é fácil para vocês? Mais ou menos, tudo tem aquela... Tem que ter uma criatividade nível mil, porque você criar uma história, conseguir adaptar cada personagem, cada coisa, realmente não é nada fácil, né? E qual que é a maior dificuldade em relação a decorar as falas? Vocês têm muita dificuldade, pouca dificuldade? Vocês acham que é mais fácil entrar no personagem para decorar as falas? Procuram saber mais sobre ele, para agir como ele? Como é que é? Eu acho mais difícil a gente se encaixar no personagem do que decorar as falas, porque decorar é fácil, só que saber o que você tem que fazer, sentir tudo aquilo da peça mesmo, do personagem. Vocês já apresentaram muitas peças? Vocês estão há quanto tempo? Quero que cada um falasse quanto tempo vocês estão no teatro. Vocês têm uma ideia, mais ou menos? Vai completar nesse final de ano, dois anos que eu estou no grupo. Bastante tempo, hein? E vocês? E vocês? Ah, mas eu comecei mesmo esse ano, eu já fiz três peças com o grupo, mas foi esse ano só, não faz muito tempo, não. Ela? E você, quanto tempo tem que você está no Viver com Arte? Também fazendo dois anos esse ano, que eu entrei junto com o Mary Jane. Ah, tá. E ela? Você? Eu entrei esse início do ano, né, que começou perto da minha casa fazer, e eu entrei. Aí depois, ainda não tem um ano, mas aí, acho que em fevereiro do ano que vem, fevereiro não, abril, acho que do ano que vem, já faz um ano. Matheus? É, mais ou menos, tem uns seis anos já que eu estou no grupo, ano que vem, faz, em abril, faz, se eu não me engano, é seis ou sete, já apresentei um monte de coisas, já nem sei quantas. É, deixa eu falar uma experiência agora. Eu também já apresentei no Viver com Arte, fiquei um ano e meio também. Só que, né, bem antes de vocês. Agora, Matheus, eu lembro dele. Eu também já participei do Viver com Arte já, mas faz muito tempo. Eu não faço nem ideia de quanto tempo que tem, para falar a verdade, viu? Eu era bem novo. Acho que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos. Estou com 19 agora. E vocês procuram ler para se sair melhor na peça? Vocês leem alguns romances? Ou então, qualquer livro, em quadrinhos? Vocês têm costume da leitura? Sim, a gente tem bastante. Às vezes a gente vê vídeos de outras peças, para a gente se inspirar para fazer o personagem. Vocês procuram vídeos da mesma peça ou para construir o personagem ou nem sempre? Nem sempre. Às vezes a gente vai da nossa imaginação mesmo e cria o personagem do jeito que a gente quer. E no palco? Como você se sente na hora que entra no palco e vê aquele tanto de gente? Como que é? Ah, eu me sinto muito... Como é que fala? Afobada. Porque entre esse ano e agora, então, fica muito apertado para mim decorar e fazer essas coisas. Só que agora eu já acostumei já, já faz um tempo e eu já acostumei. Matheus, como que você se sente depois de tanto tempo assim? Você ainda sente aquele frio na barriga? Com certeza. Mesmo de tanto tempo no palco, quando você sobe no palco, as luzes acendem, você vê aquele tanto de gente ali embaixo, sempre dá aquele nervosismo, o medo de esquecer a fala. Eu acho que isso, assim, é sempre, sempre, mesmo com muito tempo mesmo, você vai, sempre vai ter esse nervosismo, essas coisas assim. E você gosta dessa aventura? Desculpa. Não. Você gosta dessa aventura de... Ah, eu acho, é uma corridinha gostosa. Eu ia dizer que a Fernanda Montenegro, que é uma atriz já, né, bem antiga na área, ela até hoje sente esse frio na barriga quando ela vai apresentar alguma peça. Então, eu acho que é natural e é necessário sentir, porque é isso que estimula, né, a querer apresentar, a seguir. Porque se for uma coisa morna, que não te impulsiona, pra que fazer, né? O gostoso é a adrenalina mesmo. O mais interessante é isso, né? E a Marina já fez, desculpa te interromper, a Marina já fez teatro? Eu já. Gostava? Já fiz aqui no Doel Veste, já fiz lá no Ocilhador, adorava, adorava. Eu fazia parte do grupo de teatro da Irmã Zélia, antes da Irmã Zélia assumir a Fundação Menino Jesus, a Irmã Zélia, ela tinha um grupo de teatro lá na escola. E eu já apresentei até lá no Minas Centro, em Belo Horizonte, um teatro que foi uma peça, assim, meio performática, a gente pintava o rosto e fazia umas expressões artísticas. E foi muito, era um tempo muito bom, muito bom. Bacana. E como é que você se sentia na hora que acabava, assim, e vinha aqui ali, os aplausos, na hora que chegava aquilo em você, que dá aquele arrepio, assim? Não sei se é assim também, né? Porque as apresentações nossas eram coisas bem restritas, mas era muito gostoso terminar de apresentar e receber o aplauso, né? A energia da plateia. Sem dúvida, quando vem o aplauso dá aquele alívio. Ufa! É, acabou, ainda bem. Terminou. Você sente a mesma coisa? Como é que é o aplauso pra vocês, na hora que acaba tudo que vem os aplausos? Como é que vocês se sentem? Ah, tipo assim, quando acaba, às vezes, assim, eu me sinto mais aliviada, porque já passou, mas ainda dá um frio na barriga, né? Porque meio que, como é que eu posso dizer? Você ainda tá no palco, né? Tem muita gente te vendo, né? É, dá um nervoso, assim, tipo, será que eles gostaram? Como é que eu fui? Se eu me saí bem? Se eu errei alguma fala? Dá aquele nervoso. Mas aí, depois que acaba, eu procuro perguntar aqui, né? Algumas pessoas que assistiram, que eu conheço, como é que eu fui? Se eu fui bem e tal. E a família de vocês? Elas apoiam? Entraram por causa dos pais? Algumas mães ali, ali atrás da câmera, acompanharam vocês. Como que a família apoia? Ou não? Minha mãe, meu pai, minha avó, assim, sempre me incentivaram a fazer teatro, eu sempre quis fazer teatro. Porque meu sonho é ser atriz. E todas as atrizes que eu já vi, assim, atores que eu já vi, começaram a fazer teatro. Então, meu sonho foi fazer teatro, pra depois, com o tempo, assim, ter meu sonho, ser realizado. E algumas de vocês também têm o sonho de fazer artes cínicas, apresentar teatro, quem sabe novelas também, né? Algumas de vocês têm? Tem? Eu tenho muita vontade de me formar em artes cênicas. E até por isso, eu tô no teatro até hoje, eu já pensei muitas vezes em sair, às vezes, quando eu achava muito apertado os ensaios. Só que eu nunca saí, porque eu tenho essa vontade e eu acho muito legal ensaiar com o pessoal, apresentar as peças. É, eu, por exemplo, saí, viver com arte, mas depois entrei em outra, em outra, em outra. Eu tô aqui hoje, gente, olha só. Vocês já apresentaram muitas peças, né? Pelo que eu tô vendo, tem muito, é, muitas, vocês todos já apresentaram várias e já tem um bom tempo, né? Que vocês estão. E na escola, vocês apresentam coisas na escola de vocês? Sim, na minha escola, principalmente lá, tem muita peça. Cada mês é a peça de uma turma. Onde você estuda? Na Otávio Soares. E agora eu formei para o Vôo Municipal no que vem, fazer o sexto ano. E lá eles sempre procuram, né, ter as peças para a gente poder desenvolver mais, porque às vezes algumas pessoas, né, têm aquela timidez e não conseguem soltar. Aí eles procuram fazer, sempre tá fazendo uma peça para a pessoa, né, soltar mais. Eu estudei lá e foi lá que eu comecei também a apresentar teatro e gostar disso aí. Marina, você falou que já apresentou muitas peças. Isso aí puxou da literatura ou o teatro te ajudou? Como que foi? Eu acho que não, acho que não é a literatura. Eu sempre fui muito extrovertida. Nunca tive muita vergonha de nada, assim, de falar em público, de me apresentar, de dançar, de cantar. Embora nada disso fosse algo que eu fizesse bem. Nem fazer teatro, nem cantar, nem dançar, nem jogar vôlei, que era outra coisa que eu também fazia muito. Eram experiências que eu tinha para liberar essa energia toda que acumulava, mas que ao mesmo tempo serviu, talvez, sim, para me desinibir cada vez mais, né. E eu, assim, fui fazer a comunicação, fui para a área de comunicação, talvez também, por essa personalidade de ser mesmo muito comunicativa. Então, te ajudou nesse quesito. Hoje você fala que te ajuda nesse quesito da comunicação. É, eu acho que sim. Ah, tá. Gente, vamos para o intervalo comercial, voltando para o último bloco. Lembrando que hoje é o último programa do ano. Nós vamos voltar agora só em fevereiro. Então, fica aí que esse é o último programa do ano, viu? Mas está valendo a pena. A conversa é muito gostosa. Até logo. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, falando hoje sobre literatura e com o grupo de teatro Viver com Arte. Nós temos escola hoje, nós temos meu grupo na TV hoje, né. Bruno, sua pergunta, por favor. Eu estava com uma dúvida aqui que você escreve mais sobre histórias de acontecimentos reais, digamos assim, em relação ao que eu vou falar, pode-se dizer reais. Porque eu estava pensando, você não escreve sobre fantasia porque não te agrada, assim, escrever sobre? Ou você não acha graça? Porque tem gente que realmente não acha graça, né. Não te atrai escrever ou ler sobre? Não, eu gosto de fantasia. Eu leio livros de fantasia, mas eu não tenho habilidade ou aptidão ou criatividade suficiente para criar um universo completamente inexistente e trabalhar dentro desse universo, né. Eu fico sempre pensando que tudo que era possibilidade sobre fantasia já foi explorada. Mas não, sempre tem novas possibilidades, mas não é mesmo um universo que eu habite com facilidade. Por isso eu penso que nunca conseguirei escrever um livro de fantasia, né, como Harry Potter, como o Rick Jordan faz tão bem também, mas... Mas é uma questão mesmo de praia, né. Mas eu leio, eu leio. Leio livros de fantasia moderadamente. Entendi. Os alunos, gostaria de fazer alguma pergunta? Você tira as ideias também da sua imaginação também ou só da realidade mesmo? Não, minhas histórias são 100% o mundo da imaginação. Nenhuma história minha é real. Essa última, que é o Amor nos Tempos do Ouro, tem elementos históricos, mas o romance, as questões que eu trato dentro do livro foram inventadas. São todas ideias mesmo da minha cabeça. Não existe nada, nada nos meus livros que sejam reais. Então, não existe uma Rafaela, não existe essa publicidade, essa jornalista, não existe? Não existe, não existe. Tem gente que até me pergunta. Ah, existe, né? A sua personagem tal existe de verdade? Ou você falou de você mesma no livro? É, porque você fez jornalismo, né? A gente pode até associar isso aí, mas... Mas não, a experiência da gente conta muito quando a gente escreve. Minha mãe sempre falava quando eu era criança, não escreva nada daquilo que você não conhece. Porque se a gente não conhece, a gente não vai fazer isso bem feito. Então, o mundo, o universo jornalístico lá da Rafaela é porque eu fiz jornalismo, mas o que acontece com a Rafaela na história é tudo inventado. Coisinhas ou outras, a gente acaba aproveitando de experiências, mas só mesmo para dar aquele toque verossímil à história. Você está falando que você conhece para poder escrever. E a Crósvia? A Crósvia foi inventada? Tá aí, talvez eu tenha um livro de fantasia. Porque a Crósvia, que é um país que eu criei para inventar essa realeza, né? A qual a Ana faz parte, não existe. Muitos leitores já me perguntaram, mas eu nunca achei a Crósvia no mapa, nem vai achar. A Crósvia é um país totalmente fictício. Ah, sim. Ou seja, alunos, eu queria perguntar uma coisa que é muito comum. Muita gente entra no teatro, às vezes, por causa da timidez. Vocês entraram por causa da timidez? Vocês eram mais tímidos quando entraram e hoje estão mais tranquilos? Como que é? Ó, eu entrei mesmo porque eu gosto. Não era tímido, nunca fui. Assim, mas geralmente a maioria das pessoas entram para perder a timidez. Ou a mãe, o pai, coloca o filho, assim, para ele perder a timidez, para ele conversar mais. Mas, assim. Eu também fui sempre muito extrovertida, sempre gostei de brincar, pular, cantar, dançar, apresentar. Fazer muita coisa. Quando, por exemplo, tinha... é muita realidade, mas quando tinha apresentação na escola, eu gostava muito de fazer personagem. Aí eu quis entrar no teatro. Só para comemorar, né? É, tentei conhecer minha mãe, de eu entrar. Aí ela me colocou e eu gostei. E fiquei. Então, é... Minha mãe descobriu o grupo e me falou. Quando ela me falou, eu fiquei super animada para entrar. Aí ela me colocou. Quando eu entrei, assim, o primeiro teatro que eu fiz, eu estava bem tímida, mas eu nunca fui de sentir muita vergonha na frente das pessoas, sabe? Para mim, não é... não dá muita vergonha. Eu não entrei pela timidez, eu entrei porque eu gosto mesmo de atuar. Eu também entrei por causa disso, porque eu adoro atuar. Algumas peças que acontecem na escola, eles, na maioria das vezes, me colocam para fazer, apresentar texto. E eu não sou muito tímida. Às vezes, algumas peças eu fico bastante nervosa por causa do público, que às vezes eu vejo que é muita gente e eu fico um pouco nervosa. Por causa de errar a fala e tal. Mas eu não sou tão tímida. Eu sempre gostei de fazer teatro, igual eu já falei, que eu sempre fazia na escola. E quando eu era pequena, eu sempre pedia minha mãe para me colocar no teatro. Só que ela nunca sabia, assim, que em Ponte Nova, nunca tinha muito desse negócio de teatro. E quando tinha, às vezes, que eu ia assistir, era só de pessoa mais velha. E aí, quando abriu essa turma de criança menor, eu pedi minha mãe para entrar. E aí ela procurou saber tudo direitinho e eu acabei entrando. Adorei muito. E, tipo, teatro é muito bom fazer. É. Então, ninguém é tímido. Ninguém entrou por causa da timidez, né? E alguns de vocês sabem, podem dar informação de como entrar no grupo. Matheus, eu acho que é melhor para falar, né? Porque já tem mais tempo. Bom, assim, geralmente, depois de todas as peças infantis, a gente abre inscrições para o curso de teatro infantil. Quando tem a peça mais adulta, a peça mais para os adolescentes, assim, a gente abre seleção de atores e curso de teatro livre. Então, geralmente, assim, para a pessoa que quiser souber mais, fazer inscrição, essas coisas assim, é só ir nas peças. Aí, se ela quiser entrar no curso de teatro infantil, ela pode ir na peça. Infantil e adulta, na peça mais. E tem alguma previsão de alguma peça ou vocês estão de férias também? A gente está de férias e ano que vem a gente volta, mais ou menos, em janeiro, fevereiro. Então, não tem previsão de férias, mas em janeiro, fevereiro já tem peça para a gente aí, né? Marina, a gente já está terminando o nosso programa e eu queria que você desse sua mensagem final de incentivo, tanto aos crianças como adolescentes, como idosos, né? Da leitura, porque não tem faixa etária para ler, né? De qualquer idade, é bem interessante, porque foi o que eu disse, né? É uma viagem sem sair do lugar, né? Muitos pais me perguntam como fazer o filho se interessar por livros. É muito subjetivo. Eu acredito que forçar, obrigar, cria mais aversão à leitura do que prazer em ler. E hoje, a leitura, ela é muito eclética. Você vai à livraria, você acha livros de todos os gêneros, com vários tamanhos, números de páginas. Então, aparentemente, tem livro para todo mundo. A pessoa só precisa descobrir qual é aquela leitura que bate com o gosto dela. Então, é legal visitar livrarias, visitar bibliotecas. Tem muitas escolas aqui em Ponte Nova com bibliotecas muito equipadas. Eu sempre vejo quando eu visito as escolas. As bibliotecas públicas também, né? Tem a Lana CEMED, que é a Miguel Lana. E tem uma na Câmara Municipal também, que muita gente não sabe que tem. Não sabe, é. E tem, é muito grande, assim, cheio de coisa nova pra você pesquisar, né? É, esse acesso à biblioteca é muito pouco, né? É, procurado pelas pessoas. Então, isso também faz com que a gente tenha muitas possibilidades de leitura. E é importante. A pessoa tem que encontrar um foco na leitura. Ah, só pra se divertir? Não, a leitura não é só pra se divertir. Você aprende também, né? No mínimo você vai ampliar seu vocabulário, no mínimo. Vai te ajudar a escrever bons textos na escola, vai te ajudar a fazer uma boa redação depois no Enem. Vai te ajudar a ser mais articulado pra fazer teatro, porque você encontra as palavras pra poder usar naqueles, né, momentos. E vai também contribuir pra sua formação intelectual. Mesmo que seja um livro de fantasia ou um livro de um grande autor renomado, a sua formação intelectual é mais do que necessário pra você se tornar uma pessoa pensante. Isso que faz falta depois, né, nos jovens e nos adultos, é falar com propriedade sobre aquilo que ele ouve, que ele vê. Forma um senso crítico, né? É. Então a leitura, ela é indispensável, nem que seja começando por quadrinhos, até chegar num nível alto mesmo de leitura. Ótimo recado, né? Leiam. Sem dúvida a leitura faz você viajar por lugares que jamais você vai conseguir ir de carro, nem de vir a lugar nenhum. Então leiam, porque com a leitura você abre um espaço, um hemisfério novo. Leiam. E hoje é o último programa, gente, já tá terminando já. E eu queria agradecer a vocês por ter assistido nosso programa desde o primeiro dia, ou então talvez seja a primeira vez que você esteja assistindo. Nós vamos voltar agora só em fevereiro. Nós também vamos entrar de pele, não só vocês não. E o nosso programa volta em fevereiro com muito mais temas novos, turmas novas, especialistas pra debater sobre diversos temas que eu tenho certeza que independente da sua faixa etária, independente da sua idade, você vai se interessar. Queria muito agradecer a vocês por todo esse momento que passamos juntos. Muito obrigada a vocês pela presença hoje, mesmo de férias eles vieram, né? E faça como a Marina, escreva o seu livro. Seja ele realista ou fantasioso, escreva o seu livro. Mas eu também tô falando do livro da sua vida. Escreva ele, mas lembra que ele não tem borracha pra se apagar. Então, comece a fazer tudo a partir de hoje. Não espera 2017 pra começar a fazer dieta, pra ser melhor com as pessoas, pra correr atrás dos seus sonhos. Corra atrás deles a partir de hoje, que ainda dá tempo. Eu tenho certeza que dessa forma, a sua virada de ano, o seu Natal vai ser muito melhor. Um feliz Natal pra você, um feliz Ano Novo, um feliz 2017 pra você, né Bruno? Com certeza. Marina, muito obrigado. Aline, foi um prazer passar com vocês todos esses programas. Muito obrigado aos alunos lá do Viver com Arte, que incendeia um ponte novo com as apresentações. É muito gostoso. Eu vou em quase todas. Sempre que eu posso, eu vou. Muito obrigado a vocês de casa que nos acompanham. Pra quem ainda não viu os programas passados, pode entrar no YouTube. Vai estar lá. TV do Carminha Escola na TV. Você vai poder ver todos os programas. Ano que vem tem mais. Um feliz Natal, um próspero Ano Novo. E muito obrigado. Até lá.